Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Mais uma aula de Sociologia. Hoje na sala do número 2, iremos abordar a temática, o surgimento da Sociologia. Essa aula que o professor Jaysson preparamos para você. Antes de alguns recadinhos, lembre-se, a inscrição do Enem acontece neste mês de maio. Então vá te programando, se precisar peça ajuda para quem é na escola. Não deixe chegar perto a data, que às vezes dá problema de congestionamento na internet, aquela coisa toda. Faça com o tempo, faça a sua inscrição e faça o Enem. É muito importante, já falamos aqui várias vezes, quantas portas o Enem vai abrir para ti. E é por isso que estamos aqui com esse projeto pré-Enem, da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, para te ajudar, para te facilitar, para trazer uma outra perspectiva, para que você tire mil ou chegue muito próximo a mil no Enem deste ano, que acontece em novembro. Ok? Combinado? Então, dado o recado, sigamos com a nossa aula. Olá, eu sou o professor Clênio, uso uma camiseta magenta, calça jeans, tenho estatura mediana, 1,70m, cabelos e olhos castanhos, os cabelos já foram mais castanhos, né? Estou aqui no estúdio da TVA em Porto Alegre, atrás de mim tem um quadro branco, onde são passados slides. Comigo aqui na sala está o pessoal da equipe técnica da gravação, e também as meninas que fazem a tradução em libras para você assistir nossas aulas. Sempre o convite, acompanhe as aulas de todos os componentes curriculares, das 16 às 17h30, aqui na grade da TVE. Caso você não consiga, essas aulas ficam no repositório da TV Seduc e também no YouTube. E quando você for acessar no YouTube, por favor, dê um link lá, né? Mande um joinha para nós, que é muito importante, tá bom? Combinado? Vamos lá. Então, partiu passar a ENEM em 2022. O surgimento da sociologia. Nosso problema de hoje, para introduzir na sala, é o seguinte. É possível compreender os fatos sociais, os comportamentos humanos como uma ciência exata? Isso é a proposta do positivismo que a gente vai ver no final da aula, né? Será que é possível, como química, como física, entender os comportamentos das pessoas? O progresso responde a todas as nossas necessidades? A gente vai ver que, entre as propostas do positivismo, é que o progresso traria felicidade. Tudo seria em nome do progresso, tudo se faria, tudo estava dirigido em nome do progresso. E esse progresso, ele respondeu às necessidades do ser humano? Então, veremos durante esta aula, certo? Vamos lá. Então, contextualizando, nós vamos discutir aqui o surgimento da sociologia. Como ela surge? Que fatores favorecem para que a sociologia se torne uma ciência? Aliás, sociologia, uma ciência moderna. E nós também já falamos na primeira aula que os gregos já tratavam um tanto da sociedade, mas a sociologia, ela vem para tratar problemas bem da idade moderna. Aqui é relacionado à questão da revolução industrial, um outro paradigma. Não é o mesmo problema dos gregos, é um outro paradigma. Então, a sociologia como tal, ela tem a problemática aqui do século XVIII. Então, vamos tentar ver como é que vai surgindo, que fatores que vão favorecendo para que a sociologia e para que essas mudanças do século XVIII ocorram. Então, olha só. E aqui tem muita coisa linkada com história e com filosofia. Isso é ótimo. Essa interdisperidade é bacana. Por favor, nada de errado fazer essas questões, essas ligações com outras disciplinas. Nós já falamos sobre a questão dos gregos. Então, os gregos superam essas explicações mitológicas. Eles buscam, eles constroem, tentam construir explicações através da razão. Porque as explicações mitológicas não respondem mais às suas necessidades. Aqui, turma, até eu já, se podemos mais adiante, tratar mais especificamente disso em uma aula. Eu gostaria sempre que você estivesse em mente, assim, há mais ou menos alguns períodos muito importantes da humanidade e que eles perpassam todas as demais ciências ou componentes curriculares ou ações da humanidade. São basicamente quatro períodos. É o período grego, a Grécia Antiga, o período grego, um pouco ali do período romano. Depois vem a Idade Média, a Idade Média muito focada no cristianismo. Sempre que alguém falar para vocês, que alguém comentar, você ouvir falar algo da Idade Média, já associa a questão do cristianismo. Isso dura mais ou menos do século V ao século XV. Essa coisa de século também, a história defende muito isso. As datas, existe uma data que marca o início de um determinado período, mas esse movimento já vem ocorrendo. Então, quando a gente data alguma coisa, é claro que a Revolução Francesa, 1789, mas esse processo já vinha ocorrendo. Então, essas coisas acontecem. Então, olha só, período grego, período ligado ao mítico e ao início do processo racional. Aí depois vem a Idade Média, ligado muito ao cristianismo e às questões religiosas. Depois vem a Idade Moderna, nós vamos ver isso também, vamos sempre linkar esse Filosofia e Sociologia, Descartes, Kant, Hegel. A Idade Moderna, ela se caracteriza pelo pensamento racional, o uso da razão. Tudo se resolveria pela razão, por meio da razão. O que não fosse racional, não seria bem aceito. E aí isso joga-se fora muitas coisas, o ser humano, sentimentos, emoções, joga-se fora, porque agora é apenas racional, os experimentos, a própria filosofia, a ciência é extremamente racional. E a Idade Contemporânea, que é o que nós vivemos, que aí faz uma crítica à razão, porque essa razão e esse progresso não respondeu a todas as suas promessas. Então a Idade Contemporânea critica essa racionalidade, a razão da Idade Moderna. Já falamos, quando alguém fala, ah, esse carro, essa roupa é moderna. Moderno em Filosofia é século XVIII, certo? Que é considerada a Idade Moderna, o período onde há o domínio da razão. Eu queria chamar a atenção também que no domínio, no período moderno, e aí isso encaixa-se ao positivismo, que a gente vai ver, o período moderno, assim, eles sempre são criadas as grandes narrativas. Essas grandes narrativas que, se tu seguisse essa narrativa, essa proposta, seria feliz, etc. E a Idade Contemporânea, que é a que nós vivemos, critica e condena essas metanarrativas. Elas não deram certo. Por isso que hoje a sociedade é muito pulverizada. Nós temos a chamada sociedade pós-estruturalista. Nós temos muitas opções, ela é muito diversificada. Essas questões, só vou trazendo aqui para nós irmos nos habituando com os termos, com a terminologia, mas são questões que nós vamos avançando e vamos aprofundando durante nossas aulas. Então, nós estamos aqui, né? Os gregos, a Idade Média, que eu já falei, então, a grande influência do cristianismo, quando acaba o Império Romano. A única instituição que está mais ou menos organizada é a Igreja Católica, e com isso ela ocupa todo o espaço da Europa, muito na França, Portugal, Espanha, esses países, ao domínio da Itália, claro, o domínio do cristianismo por esses dez séculos. Olha, a Renascença, olha, o cristianismo, ele traz consigo um elemento, assim, muito da estagnação, né? O cristianismo, ele não é muito a favor da mobilidade, como os gregos tinham aqui, que nós vimos na aula de filosofia, né? Os gregos pregavam essa questão da mobilidade. A Idade Média, com o pensamento da Igreja Católica, ela não propaga muito esses movimentos em todas as áreas, seja na ciência, nas pesquisas, são dez séculos aí que fica um tanto estagnado, né? se pensando no que os gregos já faziam. Então, olha, o que é a Renascença? Após a Idade Média, vem a Renascença. Qual é a proposta da Renascença? É o Renascimento, a gente já viu isso em história, né? É o Renascimento, uma volta aos antigos valores greco-romanos. O que eram esses valores gregos, entre muitas outras coisas? A mobilidade. Eles criam aquilo que o Heráclito falava, o devir, o vir a ser. O Renascimento busca novamente, né? Claro, entre os valores da razão, etc. Mas busca essa mobilidade na sociedade que estava estagnada com a Idade Média. Então, começa o movimento do comércio. E aqui, então, eu trago aqui um burgo para representar, né? São os burgueses. Vem daqui a palavra burguês. Esse burgo é onde tem início o comércio. Então, onde tem início esse movimento. Eram murados, você pode ver aqui, né? Em função dos assaltos, né? Havia apenas um portão de entrada. Durante a noite era fechado devido aos assaltos. Então, nesses lugares aconteciam os comércios que começam a movimentar a sociedade e começam a trazer uma nova classe social, que é a burguesia. Bom, no campo das ideias, essas mudanças que vão favorecendo o surgimento da sociologia, também nós temos Maquiavel. Maquiavel, é importante estudar Maquiavel, aprofunda Maquiavel, né? Tem essa noção do... Ah, a pessoa é maquiavélica, é ruim. Não. O Maquiavel traz uma outra perspectiva. Ele desconstrói aquele... O príncipe, né? O bom príncipe, né? Aqui do cristianismo, que o rei sempre fazia o bem por essência. Ele só fazia o bem. O Maquiavel vai trazer, vai explicar ao rei através da razão. Não, o príncipe sobe ao poder e ele quer se manter o poder. E aí tem a virtua, a fortuna. Ele faz tudo para se manter no poder. Então, o Maquiavel, ele explica o poder de uma forma racional, e não de uma forma tão romântica como acontecia no cristianismo. Então, por isso ele... E aí, claro, é um outro paradigma, os caras vão fritar ele. E aí vem essa história do... A pessoa é maquiavélica. Desconsidere um pouco isso aí, aprofunda um pouco a leitura, que você vai ver que não. Olha, então, aqui, essas mudanças, continuando as mudanças na política. O Thomas Hobbes vai dizer, é preciso o Estado, porque o homem é lobo do homem, nós viveríamos brigando, então é preciso um Estado. Mas um Estado não mais com um rei com direitos divinos. Agora, um Estado, apesar dele defender o absolutismo, mas um Estado com um rei que defendesse mais o povo. Não tinha mais esses direitos divinos. Um rei que provasse pela razão que ele poderia ser rei. O John Luke, que também vai criticar muito a lei do direito divino. E o John Luke defende muito o Estado, defende muito que o Estado e o governo devem apenas promulgar as reis do povo. que o poder está no povo, não está mais no rei. Então, veja que são mudanças que vêm ocorrendo aqui, aqui a partir do século XVI, XVII, mudanças muito fortes em todos os campos. Na economia, com o Renascimento, com o desenvolvimento do comércio. Na política, surgem já várias outras interpretações. E aí, claro, vão surgir várias revoluções. A Revolução Protestante é muito importante. O Lutero traz uma outra perspectiva, principalmente a questão da leitura. Você pode observar que a maioria das pessoas de origem alemã tem um hábito muito forte à leitura, porque o Martim Lutero traduz a Bíblia, e as pessoas vão ler muito a Bíblia. Tudo isso vai mudando. A criação dos Estados Nacionais. Agora não é mais assim, ah, eu tenho um reinado aqui onde eu acho que tenho, não. Começa a se criar os povos, aqui determinado povo, começa a tentar buscar formar o Estado Nacional onde tem aquele povo. Isso também é uma mudança para a época. As navegações, os portugueses, os espanhóis, no norte da África, vão ocorrer essas grandes navegações, e aí isso modifica uma série de coisas. Sistema jurídico, sistema de impostos. Ali que eu trago uma chave sobre as navegações, em que ocorre a partilha do mundo. Os europeus vão fazer muito isso. Então, são mudanças que começam um pouco o impulso já da Revolução Industrial, começa o trabalho em série. Isso, a imagem está mostrando o trabalho em série. São mudanças que até então não eram habituais na Idade Média. Na ciência, o Francis Bacon, ele traz esse novo organo aqui. O que o Francis Bacon vai trazer? O Francis Bacon aqui. O Francis Bacon vai tentar trazer uma nova proposta que tudo tem que ser experimentado, tudo precisa ser evidenciado. E aqui ele vai criticar muito Aristóteles. O que o Aristóteles falava? Aristóteles falava que, através do silogismo, através da lógica, não existia assim, existia um encadeamento, mas era algo que algumas coisas ficavam soltas. Por exemplo, todos os homens são mortais. Pedro é homem, logo, Pedro é mortal. Existe uma lógica, existe um encadeamento, mas não existe assim um experimento, não existe uma coisa mais aprofundada. E aí o Francis Bacon vai trazer essa coisa do experimento, da ciência. E a partir daqui começa o grande desenvolvimento da ciência, a depender do experimento. Inclusive a própria filosofia, depois os próprios filósofos, a própria sociologia, e que é aí que vai entrar a questão do Adam Smith, o Adam Smith e do Augusto Conte, de entender a sociedade como uma ciência. Pesquisar a sociedade, entender os fatos sociais como uma ciência muito influenciada aqui pelo cientificismo do Francis Bacon. Aqui eu já falei um pouquinho, o Descartes, o grande, o Descartes vai ser o grande representante do racionalismo. Tudo é pela razão, agora devemos pensar pela razão. O que não for racional, não deve ser levado em conta. E assim, isso perpetuou por muitas gerações a forma de usar o nosso capital, a forma de escolher nossas profissões. Muitos de nós ainda são influenciados. Fazer o que gosta, fazer o que dá dinheiro. Isso é uma influência do Descartes, do racionalismo cartesiano. Esse movimento também vai ser muito criticado na contemporaneidade, nós vamos ver durante nossas aulas. Olha o Montesquieu aqui, traz o espírito das leis, agora os três poderes, o executivo, legislativo e judiciário, o qual nós temos até hoje. Então, olha, veja, são mudanças que vêm ocorrendo. O próprio Adam Smith, que na Riqueza das Nações, o Adam Smith que já começa a demitir o trabalho em série. Então, olha, já são ideias que vão preparando a Revolução Industrial. O Adam Smith já prepara que o trabalho em série, ele já divulga aqui a questão do empreendedorismo, ele divulga que alguns são empreendedores, outros devem ser trabalhadores. o Adam Smith, que também defende a mão de obra técnica. O Rousseau com o contrato social, já descaracterizando aquela questão do direito divino, da Idade Média. O contrato social que nós damos o direito, nós precisamos de um governo, nós precisamos que ocorra, temos um governante, mas nós passamos os nossos direitos a esse governante através de um contrato social, através do voto. Os socialistas utópicos já surgem aqui, já vem começando Forer e tal, os utópicos, se destacam aqui já com uma outra perspectiva. Então, veja só, o Hegel aqui, o nosso amigo Hegel, que vamos estudar na dialética hegeliana, a questão da dialética, eu tenho uma tese, uma antítese, surge uma síntese, então esse movimento, a sociedade começa a se movimentar novamente. Então, veja que é uma série de fatores que vêm modificando a sociedade, que vêm trazendo elementos novos e que vão favorecer o surgimento da sociologia. Isso aqui, então, a sociologia surge para responder esse novo paradigma, essas novas ideias, essa nova formação que está a sociedade. Então, a sociologia vem para entender isso, para tentar responder, para compreender como é que as pessoas se comportam, como é que as pessoas reagem, como é que as pessoas se encaixam ou se desencaixam nesses movimentos que estão acontecendo. E aqui, claro, então, nós já vimos isso também lá na outra aula, só recapitulando, a Revolução Industrial vai ser um marco para o surgimento da sociologia, totalmente inovador, a Revolução Industrial tira a pessoa de casa, o artesão fazia em casa, o sapato, enfim, fazia o seu produto em casa, toda a família ajudava nesse trabalho, e aí ele é retirado de sua casa e vai para uma empresa trabalhar com oito, dez, doze horas por dia com pessoas que ele não conhecia, pessoas totalmente estranhas, ele passa a conviver muito mais com terceiros, com estranhos, do que com a própria família. Muitos se recusaram a fazer isso, mas como a indústria baixa muito o custo de produção, eles são obrigados a ir para a indústria, eles acabam falindo, etc. E aí começa o trabalho em série, o fordismo, o italiorismo, a gente vai ver também, essa questão do trabalho em série da esteira começa a se introduzir na Revolução Industrial, que não existia na produção artesanal. A Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, vem dar direito, vem dar poderes, vem empoderar o burguês, os comerciantes e os industriais. Então, a Revolução Francesa vem com esses novos valores, desse novo paradigma, dessa nova classe social que está aí, que a sociologia tenta entender. E aí uma sociedade urbana, laica, capitalista, racionalista. Cara, isso aqui, provavelmente foi muito, as modificações foram muito mais profundas do que ocorre com as mudanças, ocorridas aqui com o advento da internet. Foi muito mais profundo, envolveu muito mais pessoas, as pessoas foram obrigadas a se envolver nesse processo. E aqui, e começa entre os problemas que a Revolução Industrial vai trazer, é a relação, a luta de classes, a relação proletário e o empregador. Essa luta de classes, que depois várias correntes filosóficas vão discutir elas, e uma das mais, que mais discute, com mais afinco, essa relação burguês-empregado, é a corrente do marxismo, que a gente também vai estudar mais adiante. Bom, nesse contexto, surge esse camarada aqui. Então, quer estudar a ciência, estudar a sociedade como a ciência. O Francis Bacon trouxe lá, ele, só vale agora o experimento. Essa história de cirurgismo, aí ela pode existir, mas ela não é tão correta assim. Só que vale o que é experimental, o que é científico, o que é exato. E aí surge o nosso amigo francês aqui, Auguste Conte, 1798, para tentar entender o que está acontecendo de uma forma objetiva. Essa é a proposta do Auguste Conte. ele quer estudar a sociedade, o que é que a sociedade se desenvolva de uma forma objetiva, sem emotividade, de uma forma científica. Aquilo que pode se mensurar, aquilo que pode ser medido, aquilo que dê progresso para a sociedade. Nesse contexto aqui, as particularidades não vão ocorrer. Não tem espaço para emoção. O ser humano, por exemplo, vai ter que... Ele é trabalho, eu posso medir no ser humano o trabalho, aquilo que ele produz. Eu não posso medir a emoção no ser humano. Então, emoções, arte, paixões, deixam isso fora. Por isso uma sociedade, uma sociedade propositiva, positivista. Ela tem alguns males que nós vamos ver agora no decorrer das aulas. Olha só. Essa frase dele aqui. Saber para prever a fim de prover. A destruição, isso no meu ponto de vista, a destruição da natureza começa aqui. O que é esse prever? Através da ciência, do cientificismo, eu vou prever o futuro. Isso pode faltar alimento, pode faltar coisas. Então, prever para prover. Não podemos deixar faltar alimentos ou algum outro item para a humanidade. Isso aqui, a partir daqui, começa-se a intervenção na natureza. Começa-se a... Se nós observarmos até a Idade Média, a natureza era muito mais um meio de observação do que de experimento, do que de exploração. Então, começa a partir daqui com a ciência, que a ciência nos traz coisas boas, por favor. Se não fosse a ciência, nós não estaríamos nos falando. Isso é um avanço científico. Mas em alguns campos, a ciência avança violentamente. Então, ele vai pegar aqui a questão da ordem e progresso. Para ter ciência, para ter progresso, tem que ter ordem. Em nome do progresso, da evolução. Então, qualquer questionamento passava a ser desordem. Por exemplo, uma greve de funcionários é uma desordem, não poderia ter. Olha só, então ele coloca aqui, por exemplo, os três estágios da humanidade. O primeiro estágio teológico, fictício, mítico. O segundo estágio metafísico, um estágio da política, da filosofia, mas que também não levava a nada ou a poucas coisas, havia muitas discussões. E é o estado positivo científico, que era o progresso. Esse sim, esse era o estado... Aí a ciência, o progresso, traria felicidade ao ser humano. Então, o Conte, ele entendia a sociedade como a cultura, que ela é evolutiva. ela ia evoluindo. E aí nisso, o que acontece? Eles se dão o direito, eles se dão o direito de vir aqui para a América, por exemplo, e matar os índios. Eles vieram trazer a civilização. Muita destruição da questão indígena. Acredito que alguns deles não tinham peso de consciência, porque eles estavam envolvidos nessa perspectiva de que eles vieram trazer a civilização. A Europa era mais civilizada, estava em outro nível. Então, ela vem trazer a civilização aos povos atrasados. Isso é uma mentira. A gente sabe que não existe uma cultura, que a cultura não é evolutiva, não existe um darwinismo social. O que existe são culturas diferentes. E aqui também voltando, a questão da ordem e progresso muito influente na bandeira do Brasil. Está na nossa bandeira, influenciada pelo positivismo dos nossos estudantes de direito que iam estudar na Europa e trazem para o Rio de Janeiro e para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também é muito influente, tem muita influência pelo positivismo. Nós temos aqui no Parque Farroupilha uma igreja positivista. Aqui no Rio Grande do Sul, em 1822, é fundado o PRR, Partido Republicano Rio Grandense, baseado no positivismo, na ordem, na cidade conservadora. O que o Conte propõe, por exemplo, a questão sexual. Existe homem e mulher. Fora disso, não existe, não tem como mensurar. A questão das cotas não é discutível, e não existe essas questões. Existe sim. Você não alcançou tal objetivo porque você não quis. Eu posso medir aquilo que eu posso especificar. O restante está fora dessa questão positivista. Então, é uma proposta conservadora sem levar em conta uma série de itens que compõem o ser humano. que teve influência muito no Brasil, o positivismo, nas ditaduras militares, nessa questão da ordem e progresso, e que o progresso traria felicidade. Se você conversar com as pessoas de 80, 85 anos, elas ainda são convencidas, não, isso tem que se fazer porque vai trazer progresso. Mas o progresso trouxe felicidade? Será que o progresso contemplou tudo aquilo que ele prometeu? Então, essa é a proposta do positivismo, não é, turma? Então, mais ou menos isso eu trouxe nessa aula alguns fatores, alguns itens que contribuíram para o surgimento da sociedade e podemos ver que a sociedade é muito complexa. Só o positivismo não consegue responder todas as necessidades da humanidade. Olha só, como questões unidas para nós ir finalizando, olha o filósofo Augusto Conte, preenche sua doutrina com uma imagem de progresso social na qual se conjugam ciência e política deve assumir o aspecto de uma ação científica e a política deve ser estudada de maneira científica. Desde a Revolução Francesa favoreceu a integração do povo na vida social, o positivismo obstina-se no programa de uma comunidade pacífica e o Estado instituição do reino absoluto da lei é a garantia da ordem que impede o retorno potencial das revoluções que engendram o progresso. Não tem como ter revolução, não tem como ter crítica, é ordem e progresso. Olha, a resposta correta é o elemento unificador organizando e reprimindo se necessário as ações dos membros da comunidade. Então não pode ter desordem, uma cidade ordeira, certinha. O que é ser certinho, o que é ser ordeiro? E a última questão, positivismo é a linha de pensamento dominante no trabalho do Conte, sobre essa corrente de pensamento alternativa correta. O conhecimento verdadeiro só pode ser submetido por meio da experimentação e pelo aferimento científico. Aquilo que eu posso medir, aquilo que eu posso mensurar. O demais, aquilo que eu não posso ter certeza não existe e, portanto, fica fora. As possibilidades, os sonhos, as utopias ficam fora. Espero que tenha passado o recado sobre o surgimento da sociologia. Continue assistindo nessas aulas, assistam às aulas de todos os componentes curriculares. Um grande abraço, continue estudando, continue pesquisando, se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, vai lá e tira essa dúvida ou escreva para nós. Um grande abraço e te espero na próxima aula.